Alô meu povo de Barra do Turvo, pra prefeita, vote Eliane, é 25 Se eu tô querendo e você quer, ninguém segura, Eliane na prefeitura, o nosso povo te chama Tá preparada a mulher de garra e coragem, pra mudar nossa cidade, vamos votar 25 Tá preparada a mulher de garra e coragem, pra mudar nossa cidade, vamos votar 25 Se eu tô querendo e você quer, ninguém segura, Eliane na prefeitura, o nosso povo te chama Tá preparada a mulher de garra e coragem, pra mudar nossa cidade, vamos votar 25 Tá preparada a mulher de garra e coragem, pra mudar nossa cidade, vamos votar 25 Barra do Turvo, já sabe em quem votar, é 25, Eliane, nossa vida vai mudar Saúde, educação, esporte e lazer, eu voto na Eliane, pois sei que ela vai fazer Saúde, educação, esporte e lazer, eu voto na Eliane, pois sei que ela vai fazer Se eu tô querendo e você quer, ninguém segura, Eliane na prefeitura, o nosso povo te chama Tá preparada a mulher de garra e coragem, pra mudar nossa cidade, vamos votar 25 Tá preparada a mulher de garra e coragem, pra mudar nossa cidade, vamos votar 25 Alô meu povo de Barra do Turvo, pra prefeita, vote Eliane, é 25 Barra do Turvo, já sabe em quem votar, é 25, Eliane, nossa vida vai mudar Saúde, educação, esporte e lazer, eu voto na Eliane, pois sei que ela vai fazer Saúde, educação, esporte e lazer, eu voto na Eliane, pois sei que ela vai fazer Se eu tô querendo e você quer, ninguém segura, Eliane na prefeitura, o nosso povo te chama Tá preparada a mulher de garra e coragem, pra mudar nossa cidade, vamos votar 25 Se eu tô querendo e você quer, ninguém segura, Eliane na prefeitura, o nosso povo te chama Tá preparada a mulher de garra e coragem, pra mudar nossa cidade, vamos votar 25 Tá preparada a mulher de garra e coragem, pra mudar nossa cidade, vamos votar 25 Vote Eliane, é 25